Viemos no shopping, compraram os presentinhos e olha aqui nós encontramos a máquina de algodandose. Bora testar, né? O algodandose vai ser feito na nossa frente, pela máquina. Olha aqui, gente, cololido. É cololido, tá, gente? Vamos lá. Doze. Doze? É. Legal de doze, tá bom. Deve escolher o formato. Para aí, não, não. Não, eu quero descer. Não, ah tá, ah tá, vai. Gente, que incrível. Eu acho que eu vou querer esse vídeo. Tem coração. Esse aqui é colorido? Não, né? É com um colorido. Pode ser esse aqui? Colorido, não. Vai ser no pizza ou no dinheiro? No cartão, no dinheiro, no cartão. Olha. Gente, isso aqui é lindo. Não sei se é lindo. Ah... Não faço, não faço. Gente... Digitar a senha. Ah, tá. Bota primeiro o cartão, né? Agora é aqui, né? Não, não mexe, não mexe, não mexe. Tá, não mexe, não mexe. É. Ah, pux, ela já, não mexeu. Que incrível! Agora você precisa no formatinho. Agora a gente vai pegar por aqui. Olha aqui! Olha por aqui! Que incrível! O que que é isso? A musiquinha, que gracinha! Vai ficar gigante isso aí, hein? Ah, agora eu entendi! Que incrível! Que incrível! Espera, espera, espera! Não! Espera aí! Não, não! Deixa que gostar! Tá! Que lindo! Tira uma foto! Tá quentinho! Deixa eu tirar uma foto! Deixa eu tirar uma foto! Vamos na praça de alimentação! Deixa eu provar! Vai ter pracinha, gente! Que lindo! É meu! Que lindo! Não vai correr pra... Que lindo! 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 Chega aqui! Chega aqui! Chega aqui! Chega aqui! Chega aqui! Chega aqui! Chega!